Música A gente ganhou a última vez uma medalha no Camelot no Panamericano, no jogo hispano-americano. Foi em 1993, temos mais de 20 anos sem uma medalha Panamericana, no jogo hispano-americano. Começando com 2003, foi a lei Piva, o esporte brasileiro, o levantamento de peso em especial cresceu muito. Tem chance de medalha em dia de hoje no nível Panamericano? No feminino, Jaqueline Ferreira, Liliane Menezes e Rosane Santos, elas três. No masculino é Fernando, Fernando Saraiva, Wellington, que é da favorita do Bissosa. Eles têm chance de medalha, todos têm chance de medalha. Jaqueline com o Fernando são favoritos por ganhar uma medalha, eles estão entre favoritos. Outros dois têm grandes chances também. Só para dar conta, vamos dizer assim, dez anos atrás, menos de dez anos, oito anos atrás, isso era impensável. Ir nos jogos panamericanos, tu ser favorito, o brasileiro ser favorito. Então é um salto muito bom. Em dois ciclos olímpicos, você ser favorito na medalha é um salto muito bom. Então, de repente, em mais de dois ciclos olímpicos, a gente ganha. A gente tá indo pra Guadalhara pra medalha. Nós estamos indo com condição de medalha. Com dois atletas do masculino, que estão em São Paulo, um de Viçosa e outro de São Paulo. Um é o Ellison, outro é o Fernando. Esses atletas, eu espero que eles façam o seu melhor. Medalha? Acredito. Muito. Mas eu tenho certeza que eles farão o melhor. Nunca estivemos tão bem representados. Eu falo em termos de campeonatos nacionais, falo em termos de campeonatos regionais e campeonatos internacionais. Recentemente, em 2010, nós tivemos uma conquista que até então inédita para a modalidade de levantamento de peso na história do país. Nós fomos medalha de bronze no campeonato mundial em Sófia, na Bulgária, no campeonato mundial juniors. O nosso país nunca conseguiu uma medalha em campeonato mundial de levantamento de peso. Ora, isso pra gente é motivo de muita satisfação. Porque hoje nós somos vistos no cenário internacional como já começamos a aparecer na fotografia, como se fala. Então, o pessoal hoje já vê Brasil de forma diferente. Porque hoje o levantamento de peso, ele consegue uma gama de medalhas incomensurável. Você tem inúmeras categorias, você tem inúmeras condições de medalha, ao passo que o vôleibol você tem uma medalha só. Futebol você traz uma medalha só. E a quantidade de aporte financeiro que você coloca nessas modalidades é muito superior, incomensurável com as outras modalidades. Então, a partir do momento que as pessoas começam a identificar que o levantamento de peso, outros esportes consigam trazer mais medalhas, consequentemente, eu acho que a gente vai ter mais apoio e vai conseguir fazer um trabalho melhor do que já vencer o feito. E aí